Vá em Gold Park 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 Começando lá na sua mão, vacilei grandão Se juntou suas coisas e sumiu no mundão Não voltou mais não, já pedi perdão Tem não, tem não, tem não Normal Quando tocando seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? E eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Eu só fico puto porque o povo acha que o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu foi você E a gasteira quem deu foi você Desde que a gasteira quem deu foi você Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que ser nada, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sim, vou chorar Pois é Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura passe Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sonhei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Foi isso que rolou Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Juntou Um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que esfreguei E pode me chamar de otário Eu sonhei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Ela pediu Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra macramatizar Fui lá e traumatizei Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como o insegura nasce Já faz Essa vai pra todas as rancorosas Hoje eu acordei Com mais vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi Não nem ver a eu desejo Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela sonre na hora E se eu conheço bem aquela pancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar Te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou agradecer Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um convarte assim Tenho medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que às vezes dá vontade de mandar Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela sonre na hora E se eu conheço bem aquela pancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar Te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de mandar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um convarte assumido Tenho medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio E aí, deixou ela? Deixei e foi quieto Essa é pros falador Alô, Inves! E o porta-nalis, boudinho do tocante Só os modão Cigarro já na betuca Tá quase queimando a minha mão Mesa barata, cacheta na mesa Espeitindo a promoção Tem vida mais cara Mas melhor que essa não Quem vem até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco Bebe tão Esse aí não presta, não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja! Bebe que nós paga Pra quem tá me engenhando Pro ciscais de sofrimento Bebe mais Me fala, né? Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Faça a naiva Alô, inveja! Bebe que nós paga Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Faça a naiva Alô, inveja! Me paga, né? Tem muita gente que é assim Quem vem até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco Bebe tão Esse aí não presta, não vale nada Mexe com coisa errada Alô, inveja! Bebe que nós paga Pra quem tá me julgando Tudo que eu tô fazendo Mas o quê? Quem tá me julgando Pro ciscais de sofrimento Bebe mais Me fala menos Pra quem tá me julgando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais Me fala menos Pra quem tá me julgando Pro ciscais de sofrimento Pro ciscais de sofrimento Bebe mais Me fala menos Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Faça a raiva Alô, inveja! Bebe que nós paga Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Faça a raiva Alô, inveja! Bebe que nós paga Quem gostou faz barulho Brasileiro! Muito obrigado! Calma, respira, relaxa Não leva pro pessoal Se eu tô vivendo na sua frente Não é nada intencional Não é Tantas pessoas E bares em gol Se sabe e vai me ver Ver o que não quer ver O seu ponto de vista Amassou Mas o meu não tem culpa Tudo bem, tá recente Mas o jeito de te esquecer É congente Vai desculpando o inconveniente Mas se eu fosse você Eu batia de frente Abre a mente De repente Não dá só em você Dá na gente Tudo bem, tá recente Mas o jeito de te esquecer É congente Vai desculpando o inconveniente Mas se eu fosse você Eu batia de frente Abre a mente De repente Não dá só em você Dá na gente Tantas pessoas E bares em gol Se sabe e vai me ver Ver o que não quer ver O seu ponto de vista Amassou Mas o meu não tem culpa Tudo bem, tá recente Mas o jeito de te esquecer É congente Vai desculpando o inconveniente Mas se eu fosse você Eu batia de frente Abre a mente De repente Não dá só em você Dá na gente Tudo bem, tá recente Mas o jeito de te esquecer É congente Vai desculpando o inconveniente Mas se eu fosse você Eu batia de frente Abre a mente De repente De repente Não dá só em você Dá na gente De repente Não dá só em você Dá na gente Vamos quebrar o protocolo aqui O que acontece A gente sempre Durante A nossa trajetória Somente depois Do DVD De Recife A gente começou A gravar As guias Só no voz e violão Pra mostrar pra vocês Pra vocês aprenderem E cantarem Com a gente Na gravação Assim como está acontecendo Aqui hoje E é muito legal Ver o feedback Das pessoas Falando Caramba É muito legal Ver vocês assim No voz e violão E tal Só que essa música Em específico A gente A gente pensou Um bocado Pra poder gravar ela E eu vou explicar Pra vocês Um pouquinho do contexto Essa música Ela é bem diferente Dos padrões Assim comerciais Da música É É É uma música Com o refrão Pré-estabelecido E tal Mas é uma história Carregada de muita Verdade Assim sentimentalmente Falando Sabe Essa música É como se Fosse Uma carta É De término De um relacionamento Sabe Onde a pessoa Explica Que Ela pode Amar outra pessoa Que ainda vai continuar Amando a antiga Né E essa música Se chama Carta aberta É uma música De uma pessoa Que a gente admira Pra caramba Lari Ferreira Um beijo pra você Beijo Lari E essa daqui A gente quer fazer Só no voz e violão E como se fosse Realmente numa guia Posso amar outra pessoa Que ainda assim eu vou amar você Porque coração tem seus departamentos E cabe uma pancada de gente dentro Não me pergunte como Não me pergunte como Eu sinto que tem como Eu sinto que o que eu sinto Isso faz tempo Faz tempo Eu quis demais Eu quis demais Você não quis Não quero mais Eu avisei E um dia avisado Não me adianta mais Esse dia chegou Eu tô indo feliz Mas engoli o nó Mesmo assim eu não fico Eu não me preparei Pra já parar num beijo só Pensando a gente pode Mas eu não recomendo Talvez eu não mereça Essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade Vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou Não tá te cabendo Lembre-se de mim Só até ser do pouco Se a lembrança machucar É que passou do pouco Lembre-se da gente Só até ser saudável Pelo amor de Deus Não deixa qualquer coisa te deixar instável Não seja prático Calma amor Tá tudo certo amor Tem como amar e não querer Pra ser essa manutenção Da relação De um casal Tem como ser tesão Tem como ser tesão Sem intenção Beijo o coração Te amo e vê se não fica mal Tchau Tchau Te amo e vê se não fica mal Tchau Que história Que história Pra ver se não fica mal Onde eu não fica mal A noite toda A noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta De quem beijar no rosto De quem beijar na minha boca De quem beijar na minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta De ver ela ali E vou ter que beijar no rosto É difícil Não é difícil É cruel É demais Cruel Eu sei que é É o mesmo ciclo de amigo E aonde eu piso Ela volta o pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava na minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta De ver ela ali E vou ter que beijar no rosto De quem beijava na minha boca Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta De ver ela ali E vou ter que beijar no rosto Ver ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta De ver ela ali E vou ter que beijar no rosto É cruel ou não é, Brasil? É cruel ou não é, Brasil? Tô sumido de casa Eu não fui trabalhar em plena segunda-feira Brabo Tô com a roupa de cesta Cheiro e suor de balada Incapaz de voltar pra rotina Depois da cena presencial Eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu Boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquecidos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquecidos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível É ruim, é horrível E eu só vou mudar as caras Quando essa minha cara mudar Quando esse choro parar de pingar Até esquecer o que o meu olho viu Boca dela seguiu E a minha parou nesse bar Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquecidos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível Devia ser proibido Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquecidos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível Corilino Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquecidos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível Beijar na frente de amores antigos Principalmente dos mal esquecidos Ter minha saudade na boca de outro É ruim, é horrível Vem minha saudade na boca de ouro, né mulher? O céu, espira-te De nada, rotei tantos lençóis, era só lendo um cara nosso E dava bem no singular Ah, 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 ah Bastou o amor queOME Fica comigo pra vida toda Mas nós sem roupa olhando pro céu Imaginando a gente de terno e véu O céu explica tudo de... As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu explica tudo, o amor é feito a lua Adivinha o que você quer do meu céu Chuta! O céu explica tudo Pros nossos corações As estrelas são as várias paixões que eu tive O céu explica tudo, o amor é feito a lua Adivinha o que você quer do meu céu Chuta! Vai daí Juliano, vai daí Juliano! Você vive me procurando em mim e hoje está com mim Sua cabeça está em outro lugar, até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia, você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa ou do vestido Duvido que ele foi, além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido, duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Se ele ainda vai ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Ele ainda vai ser eu Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Pra que foi se envolver com alguém Se todo mundo ainda sabe que você me ama Tá escrito no seu olhar Tentando disfarçar Mas quando vai dormir e chama Eu vou dizer que não fiquei surpreso Quando mandou sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar o troco Eu cheguei você Vou telefonar pra te dizer Será que eu sou bandido? Eu cheguei você Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Será que eu sou bandido? Eu cheguei você Olha pra você Tá namorando e me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Assim não vai rolar Assim não vai rolar Obrigado, Gê! Obrigado, Gê! Nós dois varando a noite se amando E agora não vai rolar E agora não dá pra esquecer o beijo E agora não vai rolar Apesar do pouco tempo Causou um estrago Mas o que estraga tem que consertar Se ela não vier eu vou buscar Mas o que estraga tem que consertar Mas o que estraga tem que consertar Se ela não vier eu vou buscar Depois que se conhece não esquece Depois que se abraça não liga Depois que se abraça não liga Tinta de amor quando mancha não apaga Depois que se conhece não esquece Depois que se abraça não liga Depois que se abraça não liga Depois que se abraça não liga Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo Que sonhando eu vou te encontrar também Que te encontrou Que me entregue ao seu foco bonito Nitidamente sua imagem E um beijo Uma música Insistente e despreconeçomu Alguém tava me ligando Será você E tem sido você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasiar Enquanto eu merecer Será você Só pelo fato de te amar Me sinto uma pessoa melhor Na certeza que você existe Na tua ausência Não me sinto só Continuo sendo mesmo Mas em minha vida tudo mudou Uma noite escuro e fria A melodia, a canção entrou Me diz como explicar Seus nossos sendo os mesmos que os meus O que acontece toda vez que eu olho Nesses olhos seus Faço um monte de perguntas E às vezes até acredito Que as vossas duas vidas já viveram juntas Se o meu violão Se o meu violão Acaso desampinar Ou se eu não tiver voz Pra cantar Pra cantar Nada vai impedir De dizer e provar Que dessa vida eu só vivo pra te amar Que essa vida eu só vivo pra te amar Só pelo fato Eu vou sair hoje Pra sair no mar só Espremer seu ciúme Pra ver se seu olho escolhe Vou rolar nas boas Nos barzinhos comuns Buscando o que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem de mar E aquele cara vagar Enferrujado nos bar Me deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci Eu te esqueci Sem querer Era pra te passar rata Passou da minha liga E foi pro coração Senhor Eu te esqueci Sem querer Quando vi Tinha um copo na mão Uma boca Na boca E não tinha você Eu te esqueci Sem querer Se não tentar Não esquece De jeito nenhum E as vezes Sem tentar Esquece também Também Saí pra fazer uma cena Entrei no personagem de mar E aquele cara vagar Enferrujado nos bar Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci Eu te esqueci Sem querer Era pra te passar rata Passou da minha liga E foi pro coração Senhor Eu te esqueci Sem querer Quando vi Tinha um copo na mão Uma boca Na boca E não tinha você Eu te esquecer Eu te esqueci Sem querer Eu te esqueci Sem querer Era pra te passar rata Passou da minha liga E foi pro coração Eu te esqueci sem querer Quando lhe tinha um copo na mão Uma boca na boca e não sem você Eu te esqueci sem querer Decide o que cê quer da sua vida Tô precisando saber pra poder levar a minha O ponteiro desse amor marca pouca gasolina Me beija de qualquer dia, quase nunca é de luar Toquei no seu corpo e ele não me respondeu Fingiu que não me conheceu Seu coração tá querendo ler a cara pro meu Estratégia pra me deixar me ignorar Fazia parte, cê queria que eu terminasse Pra saudade me cobra mais nada Não vai ter mulher de chá Se não me quer, deixa eu de lá E se for sair, deixa claro Se é fim ou em teu lado Pra quando eu tiver com alguém nos amassos e vendados Cê não me mexer no saco Pra quando eu tiver com alguém nos amassos e vendados Cê não me mexer no saco O problema dos erros é que às vezes eles vejam bem O problema dos erros é que às vezes eles fazem bem Onde vem e a gente fica bobo Um bobo já sabendo que não vai dar certo Mas é bem pior do que você por perto E se eu for errando assim vai ter o acerto Vou adiando o fim só pra viver nesse presente certo E se fosse ao contrário tua bênção de trás pra frente Esse amor começa a negar E terminaria bem Pra gente Pra gente Eu vou errar Faz tempo que eu venho errada, né? Faz tempo que eu venho errada Faz tempo que eu venho errada Boa demais Quem lembra? E faz tempo que a gente vive junto Mas tá separados Eu e você dormindo cada um pro lado Faz tempo que a gente já nem faz Faz tempo Você já não me olha mais daquele jeito Em tudo que eu faço você me defende Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor E é melhor parar de conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra quem fica fingindo se não dá Eu e você faz tempo que acabou Não vamos insistir mais nesse amor Não vamos insistir mais nesse amor Não vamos insistir mais nesse amor E é melhor parar de conversar Perder o sentido e aí acabou Não vamos insistir mais nesse amor Foi tudo sincero enquanto durou O que era verdade virou falsidade Perder o sentido e aí acabou Oh, 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 oh Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque tá esperando ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade nesse teto Não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que eu tento tirar esse peso da minha língua Vem ver! Foi, tá aqui Eu te desejo amor, mas não comigo Que faça alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê nem lembra que eu existo Foi, tá aqui Eu te desejo amor, mas não comigo Que faça alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê nem lembra que eu existo Foi, tá aqui Então aproveita que cê tá em pé E anda pra fora da minha vida Já que você falou tudo o que quer Tá aqui porque tá esperando ficar Nessa mão não tem algema Nessa porta não tem grade nesse teto Não tem clima Tá me economizando o tempo Que faz tempo que eu tento tirar esse peso da minha língua Vem Brasília Foi, tá aqui Eu te desejo amor, mas não comigo Que faça alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê nem lembra que eu existo Foi, tá aqui Eu te desejo amor, mas não comigo Que faça alguém na sua língua e te apaixone logo E logo cê nem lembra que eu existo Foi, tá aqui Foi, tá aqui Foi, tá aqui Gostou faz barulho, Brasília Você não acha não? Você não acha? Você não acha que tá um pouco prático Pra fazer essa ligação rolar Tô sabendo se na sua grande novidade Tu vai casar É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí Mas peraí Tá ligado pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor pra despedida Olha Eu não era tão bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Tô tentando se na sua grande novidade Mas conhecendo o tempo e a mão Tô tentando pra não me contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar quem cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Só acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareço A caminho de casa em plena madrugada E eu pensando em você Prontejando sem chuva A noite sem a lua Só a escuridão pra ver De repente em minha frente Surge um clarão Torra incidente Tocou o meu coração Coração Terceira Sete sua Traz Tem que fazer que o mundo parou Outra vez Se sai em negócio Me fez entender E sou cego perante o amor, já não sei E relaxei o seu calor pra me aquecer A noite se variar e a lua brilhar Isso somente quando a gente se acertar Sonhos e fantasias em todos os dias Sem você não consigo escapar Ah, 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 ah É só ser que o mundo parou De novo com a mesma história Essa é assim Olha a gente brigando de novo Por conversa feiada do povo Outra vez você não me ouviu E acreditou no que semei Outra vez a gente com a mesma conversa de sempre Você caiu no papo dessa gente E só tá esperando ver algum braço que o meu Outra vez Mesmo sendo inocente Tô duvidando do que você sente Porque você tá duvidando O que é só ser Terminamos de vez outra vez Pela décima vez Só que eu sei bem aonde isso vai dar Terminamos de vez outra vez E o amor que a gente fez Me dá motivos pra eu acreditar Que você vai voltar Tô esperando o meu celular tocar Eu sei que vai voltar Tô esperando o meu celular tocar Tô esperando o meu celular Tô esperando o meu celular Essa daqui No DVD de Brasília Ela foi abertura E bem estar, hein? A primeirinha de todas, né? A de todas Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida, a mais top da galáxia Tatinando, onda que é bolando na minha frente De chanacutinha, sorriso indecente Ela é goçosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer no banheiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Não vai louvar E eu tinha que ter vindo pra Brasília E lá em casa a gente ia se acabar Comentinha, hein? Ruiz Nossa, assim você acaba me matando Do que eu tô imaginando Ruiz A minha carne é placa, nossa Assim você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando E quem não tá valendo nada Solta a voz e não grita Eu tô com tanta saudade que sinto o seu cheiro Pelo telefone Pelo seu tom de voz Já sei que essa noite Ai, ai, ai Corocó Deixa que eu vou cuidando aqui das preliminares E em cada canto vai ter um detalhe É lógico Minha saudade não Passa a vontade Se ontem já foi noite Eu sei Volta Te espero na porta Você tá com a faca e o queijo na mão Só me diga se vem ou se não Eu sei que cê volta Te espero na porta Porque eu sei que cê volta Volta Vocês lembram dessa? Pra que juízo, hein? Pra que? Na palma da mão Toma juízo, pra que? Pra que juízo? Que não se pode negar Nem tem como esconder Eu tô louco, muito louco Por um beijo seu Pra que juízo Se eu já perdi o meu E o meu desejo É que você tenta o ser Foi tentando evitar seu olhar Foi tentando fugir de você Foi querendo a vontade ocultar Foi tentando querer me conter Foi pensando no medo de negar Pois a velhinha, meu amor Enlouqueci Pra que juízo Pra que juízo Se eu já perdi o meu Eu tô querendo Tô sempre esperando Que você também tenta o ser Pra que juízo Que você também tenta o ser Obrigado, Gê! Você é Henrique e Juliano Então o carro fica combinado Só mais essa noite Depois vai cada um pra um lado Você me esquece Eu esqueço você A gente é equilibrado O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço Não deixa fugir A história se repete no final Eu quero o original E no dia do outro E a boca pede o bolso Da noite passada A gente não se assume, não Mas também não se larga, não Mas também não se larga, não No dia da pausa e no outro Da frente parece piada Só dando risada de nós Essa barcou demais, né? Como é que é? Eu tô morando só, agora é só alegria Mulherada, tibiquinha e na piscina Tomado whisky, redbook, é praia, praia, praia Eu não tô nem aí, eu não quero nem saber A vida minha é assim que eu quero viver O diário de mulher que quase tentou E gira o paliquete, é claro Liga pra Juju e chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar no movimento de novo Chega pra cá, o Juliano vai, convida o povo O Juliano tá chegando e o bicho vai pegar Deixar comigo que agora eu vou selecionar Você pode ir, você pode ir também Essa dali não pode, nem a idade ela tem Sorteiras podem ir, casadas vem também O marido não pode, porque homem aqui já tem Ai que mistura louca, já deu água na boca Só de pensar na gente lá em casa tirando a roupa Eu hoje amanheci cantando, flutuando, dando bom dia pro sol Acordei com você, Beto, me digo que sou o seu beira-flor Você é o meu girassal Bom dia todo dia, hoje tem café na cama Pensei que não ia chegar no fim de semana Esperei tanto pra te ver Pedi pro tempo doer até você chegar E agora penso pra ele falar Vamos fazer desse lugar Nosso céu é o meu lugar Deixa o povo perguntar onde será que a gente vai Vamos fazer desse lugar Nosso céu, o teu melhor lugar É onde você estava É onde você está É onde você está É onde você está É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E aí o resto Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa ala Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa alma Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Nem começo e fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo O quê? A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo e fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te promover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro Parece que você sentiu Deu de vida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me pergunto Aonde você tá? Sabe onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha rava cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o amanhã Pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é o amanhã Pra quem já tá fodido Oh... Só que eu digo que a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha rava cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale o risco Que eu amo e eu pra quem já tá fudido Assim, assim, ó Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Vê se fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Me liga, me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Até a próxima vida Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido Aí cê nem pensa, me grita Faz assim, ó Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Se liga só Se desce pra voltar Há uma briga atrás Que eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Mas olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Pronto Pronto que só acabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Já vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Ódio Pronto que só acabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Ódio Pronto que só acabe e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Ódio Mas seu corpo e o meu sempre entra em acordo Ódio Tem dia que é noite na vida de muita gente, viu Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com uma plaquinha Escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Exato é chato de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Você dois sorrindo com a pilha de presente Ele segurando a chave e você com uma plaquinha Escrito no novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Exato é chato de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Meu gente! E tá doendo aqui